Vocês vencerão se não negociarem a qualidade de quem vocês são, de como vocês vivem. E como eu dizia antes, não satisfeito, ele prosseguiu para complicar esse envio do ponto de vista de uma mente que pensa com as racionalizações da guerra. E querendo aprender a arte da guerra, aí dizem, Jesus está louco, Caio, eu estou aprendendo com o meu coach a arte da guerra, eu estou aprendendo o marketing de guerrilha. Aí vem Jesus com essa coisa contra-instintiva, contra-instintual, que quebra o ciclo da evolução da vitória dos mais poderosos sobre os mais fracos, do sobrepujar dos mais fortes sobre os mais fracos, conforme foi observado por Darwin, conforme todos nós observamos, vem Jesus e quebra esse ciclo, quebra essa corrente, quebra o que está instituído na natureza por bilhões de anos e diz que nós vamos vencer a matilha dos lobos perversos, se nós não tivermos medo de sermos apenas ovelhas e guardarmos a qualidade, a qualidade de ser, que a qualidade de ser é o nosso poder. Aí ele prossegue e nos diz, sede, portanto, por causa disso, já que eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos, eu não preciso descrever os lobos, eles estão por todo lado, inclusive na religião e na igreja, está cheio de lobos nos dias de Jesus também. Eles iriam enfrentar religiosos, ferrenhos, puritanos, intolerantes, arrogantes, blasfemadores, perversos. E Jesus disse, olha, eles estarão aonde vocês forem, mas assim mesmo eu vos envio como ovelhas. interessante que os mais perigosos não eram os romanos, os cinturiões, os soldados, os militares romanos, não. Nem tampouco o povo simples, nem as prostitutas, nem os pecadores, nem os coletores de impostos que tinham uma fama horrorosa, não, nenhum desses. Os que mais ofereciam perigo eram os representantes supostamente autorizados de Deus. Aqueles que nos chamam de Belzebu, de demônio, de diabo, são esses que Jesus vai dizer que vão estar na linha de frente, nos atacando. Aí ele diz, portanto, já que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede, sede é um imperativo que manda a gente ser. A vitória contra os lobos está no nosso ser. Isso é o que o pessoal não entende. A vitória contra os lobos do mundo, da política, da religião, do famigeramento econômico, que devasta tudo, não está na nossa capacidade de criarmos algum tipo de instrumento de enfrentamento ou de nos deixarmos cooptar, cooptar, absorver, dizendo agora sim, eu falo de dentro, eu estou dentro do negócio, eu falo de dentro. Não, Jesus disse, eis que a grande qualificação é o que dá poder a vocês. O poder de vocês habita em não negociarem a qualidade do cordeiro no caráter de vocês.